Alô, Pavão! Alô, Padãozinho! Alô, Catagalo! Vamos chegando! Areza! 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 Odo Iá, Odo Iá, Caroqueiro do Vilar O cargo feridas, a rainha e a paz O céu abençoou, a expedição que chegou O saco do Ibero Iá, o céu com perna vacina e cantou Ai, só mais uma missão, veio a santa padroeira Com a paga albana, ex-dais, água e soberana E ovelace veio a debação do fogo, o cantabelo discutiu a paz do fogo E lá do alto, sua igreja acabou fama, e batizou esse lugar com a vaca Olha que eu vou, eu vou, na rastro de TV O volte com você, atravessar o futuro da revolução O palácio, o juro é que tinha procosta O forte contra a rainha, olha que eu vou, eu vou Na rastro de TV O porte com você, atravessar o futuro da revolução No palácio, o luxo requinte a francesa No rosto, em contemora, é estrelas Estrelas, viram as telas a iluminar Poeta, a paz dele vai te acompanhar Chão de poesias, canção e moranguinhas O grito, o canto e o violão Princesa, eterna paixão É praia, é só condição No teu secretário Nós a reprimir A paz do si e o violão Poeta, a paz do si e o violão Poeta, o sol das rias Foi um devoção Para esse sonho ser real Mas escola vem brilhar no carro Todo irá Todo irá Para o que ouro, o vilão Para os deusas A rainha e o invasão Adalha, o torre irá Para o que ouro, o vilão Para os deusas Para os deusas A rainha e o invasão Adalha, o torre irá A rainha e o sangra que chegou A rainha que chegou A rainha e o sangra A rainha e o garuga Os deusas O que ouro, a paz se encontrou Traz o atras na visão Na iguação na padroeira A rainha e o sangra O que ouro, a paz do sol das rias O que ouro, a paz do si e o lixo O que ouro, a paz do si e o lixo Com você, atravessar o túnel da evolução No palácio, o lúcio requinte é francesa No palácio, o lúcio requinte é francesa Na arte de beber, no palácio, o lúcio requinte é francesa No palácio, o lúcio requinte é francesa No palácio, o lúcio requinte é francesa Na arte de beber, no palácio perhaps No palácio, o lúcio requinte é francesa Com você, uma lúcio requinte é francesa Fr router, provavelmente é frantes C elesиксam que outros terres Aham, 2002, o lúcio requinte é francesa Aleluia, canta, álbum, álbum, brilho e balão Um mar de fantasia, um banho de emoção Para esse sonho ser real Nossa escola vem brilhada Oh, doial, oh, doial Caroleiro, o final Como ferenda A luta, o cerebro, a luta A luta, o doial, oh, doial Caroleiro, o final Como ferenda A luta, o rei, a luta A luta, a luta, a luta Só mandando com o seu pai O céu abençoou A esperdição que aqui chegou Foi a que chegou A tribo do Império Iva Usado pela força A cor de bateria A luta, o rei, o salva-se E a canta que atende Que, não, um mar de fantasia A luta, o rei, o salva-se A luta, o rei, o salva-se A luta, a luta, a luta O Salva-se E o salva-se O salva-se O salva-se O salva-se E-luta Amém. 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 Amém.